Gente, começando mais uma fase de Tomb Raider Pela S. Revolução Pra cá Aqui tá o primeiro segredo Primeiro segredo da fase Vamos lá Como vai passando por aqui? Vamos lá 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 Vira Virando aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar o segredo Tem uma alavanca ali Que vai trancar esse bicho nessa sala grande Não ativa agora, gente Vamos lá Depois de um tempo As portas abrem Vamos salvar aqui Depois de um tempo Depois de um tempo As portas abrem E não dá tempo de pegar o segredo Se você abrir a alavanca antes Se você abrir a alavanca antes Segredo pegue Segredo pegue Segredo 57 pegue Segredo 57 pegue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voltar E ativar a alavanca Agora O que é isso? Vamos subir aqui Agora nós vamos trancar os bichos nessa sala Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar a vida aqui Munição aqui Vamos lá 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 Rápido Rápido Se o bicho abrir a porta é foguete Girar aqui quatro vezes Uma Duas Três Quatro Vamos lá Vamos lá Correndo e entrar Vamos lá subir aqui Subindo, 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 subindo L.I.S. 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá